Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui com o kitzão top da Autogiro, kitzinho 190 para phaser 150. Esse kitzinho aqui vai pistão, cilindro, joguinho e junta, já reaberto, já para o tamanho do pistão, certo? Vai um biquinho de altavasão também para phaser. E aqui vai com o nosso amigo Samuka de Goiânia, rapaziada. Goiânia, Goiás. Então estou mandando esse kitzinho para ele, o menino está começando um canalzinho no YouTube agora. Fez a compra desse kit, um tempo atrás ele comprou um Comando Autogiro e já anda o Comando Autogiro na moto, o original, e agora ele vai colocar um kit 190. Então o kitzinho vai chegar para ele lá e eu pedi para ele gravar um vídeo, rapaziada, montando e dando aquela testadinha básica na moto, como é ela de Goiânia lá. Então a gente vai trazer um vídeo diferente para vocês. Que vídeo que é? Mandando um kit para um cliente de fora, o cliente montando e dando o feedback do nosso kit. Então é isso aí, um salve para o nosso parceiro aí Samuka, lá de Goiânia. E fica aí ele recebendo o kit, fazendo as montagens e funcionando o motorzão. Salve rapaziada, hoje chegou uma novidade aqui para a Motoka, para a FZ15. Tá aqui galera, kitzão aqui da Autogiro, kitzão aí para Factory Phaser 150, kit 190 cilindradas, cara. Tava doido para instalar essa aqui na moto. Eu comprei esse kit aqui galera, vou mostrar aqui para vocês como que é. O nosso mecânico já está desmontando aqui a minha moto, já está aberto aqui para poder facilitar. Já está tirando o cabelo, acho que vai tirar o cilindro. A gente já esgotou o óleo galera, eu vou mostrar para vocês que esse kit aqui galera, ele é plug and play, cara. Você não precisa fazer adaptação nenhuma no motor original, é só chegar e instalar galera. Nem cava vocês vão precisar fazer, gente. Lembrando que eu já estou usando o comando de Autogiro, comando para Fazer Factor, 6.0 de levante, 5.8 de escape, certo? Já dei uma abridinha aqui para ver como é que era mais ou menos, para deixar tudo no jeito, para facilitar no vídeo. Está aqui rapaziada, essa aqui é a caixa do kit cilindro e pistão, certo? Vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Aqui galera, veio aqui a junta de cilindro e pistão. Vou tentar tirar o pistão aqui primeiro. Espera aí, ó. Veio aqui as travas do pino do pistão. Veio aqui também o pino do pistão. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou tirar esse negócio daqui agora. Aí, tirei aqui. Vou estar abrindo aqui o plástico aqui de proteção. Isso aqui galera, são os anéis do pistão, cara. E esse pistãozinho aqui, galera, é feito sobre medida para esse kit, gente. Taxinha original, motorzinho 150 aí da Yamaha. Nossa, cara. Olha essa folguinha, cara. Rapaz do céu, você está doido. Estava doido, galera, para montar esse kitzinho na FZ15. Gente, vocês não tem noção. Aqui galera, aqui está o pistãozinho. Como eu falei para vocês, taxinha original, medida 63,5. Estou aqui com o Nandozinho aí. Sai vergonha, vai fazer o meu kit aqui. Noi, vai quebrar o meu trébio. Olha aqui galera. Olha o acabamento, galera, como é que é. Olha o acabamento que você tem, véi. Acabamento perfeito, galera. Parece original, cara. Mas é original, né. Mas o acabamento, galera, é muito original. Meu kit já está com 8 mil, véi. Só alegria. Pois é, véi. E eu dou a mão. Olha aí galera, kitzinho novo, zero. Como eu falei para vocês, taxinha aqui, original. As cavinhas aqui também, originais. Vocês não precisam mexer, é só instalar, galera. E fazer cabo da taxa. É, não precisa fazer nada, 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 galera. Só instalar. Então vamos lá, galera. Vou estar abrindo aqui o resto do kit aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui o cilindro e mostrar para vocês essa qualidade aqui, galera. Olha só isso, gente. Olha esse acabamento, cara. Sem comparação, galera. Acabamento perfeito, cara. É lindo só de ver, galera. Essa retífica aqui perfeita, cara. Você está doido, gente. Top demais. Deixa eu guardar aqui o cilindro aqui de volta agora. Vou mostrar para vocês o que vem mais aqui dentro da caixa. Então, galera. Veio aqui também alguns adesivos. Veio o adesivo, tanto ele preto como ele branco, né. Vem também, veio duas correntinhas, né. Dois chaveiros. Veio aqui, galera. Um cuponzinho de desconto. Algumas informações aqui também para você estar comprando com desconto no site deles, né. No Mercado Livre. Veio também aqui uma camiseta. A camiseta, galera. Ela vem de brinde. E aqui para mim veio a camiseta preta, né. Do Bololô de 70mm. Vou estar abrindo aqui para vocês verem. Valeu pela minha, Rafael. Olha aí, o Nanduzinho também ganhou uma. Para a minha aí, G. Agora eu não estou com a coleção. A vermelha. Verdade. O Nanduzinho está aqui com a vermelha. Também tem uma dessa. Do Baú. Aqui está a preta minha. E é isso aí, galera. Camisetona top aí. Quando vocês compram o kit, eles mandam de brinde. Certo? Aqui está o biquinho, galera. Biquinho aí... Feito propriamente para o kit, certo? Já vem o bico também. Então, cara. Vem o kit aqui completo. No site deles, vocês vão achar dois anúncios. O anúncio é kit cilindro, pistão, bico e junta. Ou kit cilindro, pistão, junta e comando. Como eu já tenho o comando deles, não tem necessidade de eu comprar o kit com o comando. Então, eu comprei o kit sem o comando. Mas, como vocês podem ver, vem tudo completinho, galera. É só pegar e montar. Não tem que fazer adaptação nenhuma. Então, galera. Como eu mostrei tudo aí para vocês, eu vou agora ajeitar tudo certinho aqui. Nosso mecânico aqui já está desmontando a moto. Estão desmontando o meu 3 milímetros. Assim que desmontar, galera, eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser a montagem, né? E é isso aí. Então, galera, eu achei que estava gravando, mas não estava gravando, cara. Só depois que o CL estava terminando aqui de montar o motor que eu vi que a bateria da câmera tinha descarregado. Aí agora, galera, o motor já está aqui no lugar, mas... O que acontece, galera? O kit é plug and play. Você não precisa fazer nenhuma adaptação. É tudo na taxa certinha, na altura certinha. Não precisa fazer adaptação aqui no motor. Como vocês sabem, eu uso a flangezinha aqui de 2 milímetros, né? Estou usando aqui a flangezinha de 2 milímetros porque eu uso o pino cursado de 2 milímetros. Então, galera, coloquei aqui o mecânico que eu coloco, né? Tudo certinho. E deu a altura exata, galera, do pistão. Então, eu queria ter mostrado para vocês como ficou o pistão aqui em cima, galera. Só que a bateria da câmera descarregou, gente. E o mecânico já está aqui praticamente... Já apertou aqui os 4 prisioneiros, então o motor já está no lugar, né? Para atirar vai dar um trabalho muito grande. Mas é isso aí, galera. O motorzinho está aqui montado no lugar. Ele vai fazer agora só a regulagem aqui de válvula, que está faltando mesmo. Colocar a vela aqui no lugar. Parafusar a TBI. Como vocês podem ver, encaixezinho perfeito no padrão. Cara, o que mais me chamou a atenção foi o acabamento aqui desse kit, cara. O acabamento desse cilindro, cara. Vocês estão vendo que deu uma diferença aqui bem pouca, mas quando o motor esquentar, perder um pouquinho dessa tinta, ela vai se igualar, galera. O meu motor está meio encardido, está meio sujo. Peguei bastante chuva com ele, então... Por isso que está dando essa maior diferença aqui de cor. Mas quando estiver ajeitadinho, já esquentado, amaciado, vai ficar praticamente, galera, a mesma cor. Vou mostrar aqui para vocês a moto do Nando aqui. Quem bate o olho assim nem sabe que o motor é mexido. Cara, é a mesma coisa do motor original, cara. Acabamento perfeito, galera. Por enquanto, eu vou estar usando o escapamento original, né, galera? Vou estar amaciando a moto tranquilinha, andando de boa. Depois, galera, que a moto estiver amaciada, eu vou colocar o meu gemotrioval FZ15 190, galera. Na verdade, ela está com 196 cilindradas, galera. Ela está com pininho de 2, né? Então, no total mesmo, ela está com 196 cilindradas, né? Porque o kit 190, ele é 184 cilindradas, galera. Ele não é 190 redondo, né? Ele é 184 cilindradas. Então, se a gente for juntar tudo no total, ela está com 196, galera. Com pininho de 2. Por enquanto, o TBI vai ser o dela mesmo, original. Mais para frente, se der certo, eu coloco um de FZ250. Para a gente ver se dá alguma diferença, né? Então, galera, para amaciar o motor, eu vou estar usando esse óleo aqui. Eu queria achar o 5100 1040, mas eu não achei, galera. Ele aqui. E aí, só achei esse aqui, né? O 1040 5.000. Aí, eu vou estar usando ele para estar amacinhando a moto. Vou estar rodando 1000 km com esse óleo aqui. Vou estar trocando o óleo, né? E é isso aí, galera. Estou usando esse óleo aqui para poder estar amaciando o motor. O selhão vai dar a primeira partida do bicho. Vamos ver. Olha aí, rapaziada. Pegou de primeirinha. Ela está no alto. Minha intenção agora vai ser andar com ela na gasolina. Por enquanto, eu vou usar o escapamento original, como eu falei para vocês. Está aí, galera. A motinha funcionando perfeitamente. Cara, o motorzinho aí zerado. Kit 190 da auto-giro instalado na FZ15, galera. Tudo plug and play. Não precisou fazer nenhuma adaptação. Veio tudo completinho no kit. Só chegar e instalar, galera. Marcha lentinha da moto. Perfeita. Motorzinho. Só um pequeno, um leve barulhinho de válvula. Que isso daí é normal do comando preparado. 10 escato e 10 escapamento. Isso mesmo, galera. Está com 10 10 de válvula, rapaziada. Regulagem de válvula. 10 na válvula de admissão e 10 na válvula de escapamento. Motorzinho. Caladinho, galera. Olha essa marcha lentinha. Você está doido, menino. E é isso aí, rapaziada. Finalizou. Motinha aqui agora montada. Vamos dar uma voltinha aqui na moto. Já passar para vocês aí. O que eu achei da moto, galera. Com o kit 190. Então, bora lá, galera. A moto está redondinha. Vocês não estão entendendo, galera. No meu 3 milímetros, cara. Às vezes ela dava engasgadinha e tal, né. Você sentia aquela... Diverencinha, cara. A moto está lisa, galera. Lisa, 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 lisa. Não dá uma engasgada sequer, rapaziada. Fazer a volta aqui. Vocês veem essa lentinha, cara. Olha essa lenta. Motorzinho caladinho. Vocês veem. É quase parado. Saí de segunda. E detalhe, galera. Eu estou com um pião com um dente a mais. Estou usando um pião 15 nela, galera. Eu não mostrei para vocês. Esqueci de me atentar esse detalhe. Mas ela está com um pião 15. Não imaginei que seria um kit tão acertadinho desse jeito, cara. Pode comprar sem medo, galera. Olha isso. Você está doido, menino. Logo, logo, galera. Vou trazer um vídeo para vocês acelerando. Por enquanto, eu não vou acelerar porque eu estou com escapamento original. E acabou de montar o motor. Então, ainda tem que amaciar, né. Perfeita a moto, velho. Não tenho o que falar. A moto está perfeita. Roda liso, como se estivesse original. Só que com muita mais força. Você está doido, galera. A moto ficou impecável, velho. Kitzão deles, cara. Impecável, galera. E esse kit, galera. Vocês só vão achar na Autogiro. Vou estar deixando também a loja deles aí do Mercado Livre na descrição também para vocês verem. Os produtos deles. E lá, galera. Vocês acham um pistão 4mm com taxa original. Kit 190 com a taxa original também. Lá vocês vão achar de tudo. Cara, esse kit aqui mesmo, galera. Ele tem a taxa original. Ele é flex. Você consegue rodar com ele tanto no álcool como na gasolina. Agora aqui eu estou no álcool. Mas eu vou passar para a gasolina, né. Eu gosto de rodar na gasolina porque eu trabalho com a moto. Então, para mim, fica muito mais fácil. E é isso aí, galera. Próximos vídeos aí para o match, hein, cara. Rolesão com essa fera. Vai ser top. É isso aí, rapaziada. Vou ficando aqui com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto